E aí pessoal, Gleison Armestore, hoje eu vim no lugar do Narvazzo, na verdade sou eu que faço os vídeos, eu não estava aí, o Narvazzo fez, olha só o que chegou aqui na loja, caixas e pacotes, para você que não está vendo, a gente vai abrir em seguida, lembrando sempre que estamos em um ambiente seguro, controlado, os produtos estão totalmente descarregados e podem ser utilizados assim para demonstração nesse momento, vamos lá, vamos ver o que veio nessa caixa aqui. Vou usar meu canivete aqui da BR Force, também temos, né, esse aqui não tem dono, você pode adotá-lo, né, por módigos alguns reais, é um bom tempo, pode adotá-lo, né, deixa eu sempre aqui fechar ele, olha aí que chegou, olha o Iago, mostra aí, elas lá, olha aí, vou pegar duas aqui, porque eu acho que, ah, essa aqui tem uma modelo aqui, um modelo aqui, calma aí, e um modelo aqui, show de bola. Mas como assim, está chegando o Glock, tu falou mal dos Glock no vídeo da STR, cara. Tá, eu não falei mal, não falei mal, eu dei uma opção para você que não quer ficar esperando, pela uma Glock de terceira geração, poder comprar uma coisa que tem um preço semelhante, uma qualidade talvez até superior e não está comprando só marca, tem muita gente que está comprando só marca, né, então eu acho que às vezes vale a pena dar uma pesquisada no mercado. Mas sem enrolação do outro vídeo, olha só, essa aqui, essa aqui você já conhece, mas tem uma aqui que eu estou muito curioso, Glock de quinta geração, essa aqui é uma G17, essa aqui veio só uma, mas parece que essa aqui já arrumou um familiar e uma família para ficar com ela, né, se é que você me entende, né, foi adotada, essa aqui é adotada, nós vamos fazer esse termo, deixa eu botar a G17, aqui ó, adote a sua, ó, adote a sua, três carregadores, backstrap, tu viu aqui, não estava vindo assim, né, tá, mas não estava vindo, não vinha mais backstrap na geração 5, vinha três, três, né, por que que veio só? Dois, tem dois, não tem dois, não tem dois, e não tem um nela aqui? Não vinha nela? Não, não veio nela, ué, vou até olhar nas caixas das outras lá, ô Glock, Não me decepciona, né, tá ficando caro comprar Glock, essa aqui é uma G19, cara, ó a minha cara de tacho, aí depois tu não quer que eu fale mal, apesar que eu não falei mal, né, olha, eu tô, cara, pessoal, pra quem não sabe, ó, chegou uma linha de bonés aí, infelizmente a gente não botou no site porque dá bastante trabalho, tem que tirar foto de tudo, mas a gente tem disponível, o Iago pode mostrar depois aí, ó, ó o carro de som passando aí, ó, G19, bai, essa aqui é legal, né, mas eu ainda sou mais da minha, né, enfim, não vou falar mais da minha porque todo mundo já sabe, né, qual é a minha, e agora sim, tu tem uma Bersa, né, uma Bersa, e agora sim, essa aqui é a arma que eu tava querendo muito, chorei, 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 vou criar polêmica, todo comprador de Bersa é chato, eu não quero me, eu não quero me pronunciar, olha aí, ó, G43X, cara, que legal, meu, olha só, essa já foi adotada? não, a gente tem três, como é que se fala? três filhotes? não, é três filhotes, três delas querendo sua adoção, aqui na Arma Store, olha ali, ó, 43X sem Moss, tá? eu não peguei, não, a gente não, não contratou, não conseguiu dessas armas com Moss, porque eu acho que é uma arma muito pequena pra ter Moss, então é uma arma bem voltada pra porte, não vejo porquê botar um Red Dot numa arma pra porte, né, que é esse o objetivo dessa arma, três carregadores, não vem com troca de backstrap, olha a empunhadura, cara, empunhadura bem boa, eu tirei uma vez que essa arma dei dois tiros só, lá na Texas Expo, quando a gente teve a oportunidade, bem legal, cara, bem legal mesmo, já tá lá na nossa plataforma online, de adoção, de adoção, pessoal, vocês que não estão entendendo, a gente tá usando uns termos aí, porque a gente tem que usar uns termos pra essa plataforma, né, aonde está sendo exibido os vídeos, beleza? Olha só, mas eu tenho mais coisa aqui que chegou, mostra aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é minha, isso aqui é meu, é, isso aqui eu sou suspeito, né, manda um abraço pro pessoal, pessoal do ADFA, muito obrigado, ADFA Defensa, a gente tava lá, final de semana, em Goiânia, né, fazendo um evento junto com a fábrica, tu e quem, tu e quem? eu e o Viníci, o Vinissão, tava lá, não, agora eu tenho raiva deles, eles não me deram o carro que eu estive lá, cara, como a gente vai saber qual é qual? essa aí é a, essa aí é a Delta, é? assim, a gente usa aquela, ela vem com, ela vem diferente, bom pessoal, pra quem ainda não viu, mas tá aqui, a Arex Delta, né, geração 2, já produzido no, no país, no Brasil, uma arma de, excelente qualidade, sou suspeito pra falar, enquanto, ela vem em todas as cores, desde que seja preta, essa é a única, exigência deles, exigência, neste momento, porque, pra te homologar uma arma, é pessoal, isso aí, bem legal que o Iago vai falar, tu quer que eu fale, ou eu falo? é bem legal o Iago comentar sobre isso, que até teve um vídeo que a gente fez, eu acho que tá aqui, hein, que a gente fez, que deu bastante polêmica lá, do negócio da troca do frame, que eu quero até salientar, e é muito importante isso, eu desconheço, uma empresa que fez, por conta própria, sem nenhum custo adicional, essa aqui, a troca de frame das armas, para, para os clientes, que, e a fábrica não vendeu pro cliente, a fábrica vendeu pra loja, e na consequência disso, o lojista não precisou se atravessar, foi o cliente que tinha que entrar em contato com a fábrica, fizeram a troca do frame, daquele frame escrito delta, hex, né, tá escrito, o G1, é, G1 pelo new frame, que é o G2, na verdade, o frame, só que assim, você tem que enviar a sua arma inteira, porque, de acordo com a legislação do Brasil, o frame é produto controlado, se você trocar a cor do frame, é outra arma, tem que fazer um outro protocolo, tem que fazer outro registro de liberação de arma, tá aí a Taulas, que tá passando trabalho muito com isso aí, e até, eles estão com outra empresa, fazendo esse, essa, essa, parte de homologação, perfeito, então, sim, é um produto controlado, tá, então, por isso, salienta que não dá mais pra trocar o frame. É, só salientando que isso foi um evento que durou seis meses, se eu não me engano, foi até janeiro desse ano e acabou, que você que não trocou, ficou, ficou por isso mesmo, né, enfim, perdeu, é, perdeu, ou, não quis trocar também, não tem problema nenhum, só que eu acho que o Daniel Frame é bem mais bonito, e aqui chegou uma arma, muito legal, essa aqui, muito, muito, opa, se colou, saiu no meu dedo, essa aqui, é o, assim, é a primeira arma produzida pela Alex Delta, pela Alex, no caso, né, Alex Delta é o modelo, é mania de falar, é a primeira arma produzida pela Alex, que essa aqui é a Alex 0, 1, só que essa aqui é a versão compacta dela, na cor verde, salientando que a cor verde só tem no Brasil, pela uma, uma questão de uma exigência lá, de um dos proprietários da, da DFA aqui no Brasil, ele pediu para que ela fosse feita na cor verde, então essa arma, ela é totalmente ainda feita na Esloveno, é uma arma importada ainda, ela é, tem o ferrolho em metal, e o corpo dela, em frame dela, na verdade, em alumínio, né, e essa aqui vem com três carregadores, é carregador de 15, né, todos eles, isso, né, se eu não me engano, e é uma arma muito robusta, que é o Iaco vai mostrar aqui, 17, é, por causa do bumperzinho, então são três carregadores 17, e se você colocar ela do lado da, a Alex Delta, você vai ver que ela tem o mesmo tamanho, ó, de cano, ela é um pouco maior, aqui embaixo no frame, um pouquinho mais largo, uma arma de duplação, cano martelado a frio, tem um vídeo, até para quem tiver curiosidade, lá, pesquisar no YouTube, tem um vídeo da, da fabricação dessa arma, e é interessantíssimo, só para vocês terem uma ideia, para fazer esse frame aqui, a máquina leva meia hora, e, uma coisa muito legal lá, que um do, o pessoal da engenharia lá, da DFA me passou, que a máquina, que o processo, que quando é feito o cano, que é martelado a frio, aquela máquina custou, quatro milhões de euros, isso lá fora, né, e, o cano ao mesmo tempo, que ele é feito, o martelamento a frio, já é feito, o raiamento interno dele, é muito legal de ver, o metal entra, muito grande, no outro lado sai muito fino, depois, claro, vai para um torno, para ele alinhar, bem certinho, né, cara, olha só que fantástica, aqui ó, só para mostrar para vocês, ó, aqui, armei o cão, o gatilho de canhação simples, vou armar de novo aqui, só para mostrar, que aqui a gente tem decó, aqui ó, pode ver, essa arma até que está com, um valor promocional, acho que está a 10,900, acho que é né, essa arma aqui, ó, trilho, eu acho que é, é pintada né, não é tritium né, é a compacta, é a compacta, ó, 10,490, está com preço super bom, só que não tem mais preta, só tem ela na, na cor verde, na cor FDE, que seria aquele tan, aquele beige, caramba, bem legal, muito bacana, vai sair o vídeo review dela, dessa aqui? Ah sim, eu e o Iago, estivemos, para quem não sabe né, há uns meses, um mês, um mês, um mês atrás, na fábrica da FA, única loja aí lá, até onde eu sei né, loja, é a única loja a poder entrar na fábrica, é a poder entrar na fábrica, a gente fez os reviews direto lá, só olhar no YouTube e ter os reviews, e a gente fez o review dessa aqui, da Standard e da Tactical né? Sim. Das três, mas a gente fez junto? Tudo junto. Tudo junto né? É porque é arma mesmo, só muda o tamanho né? Muda o tamanho e algumas coisinhas a mais ali. Cara, essa arma aqui é muito boa, ó, se tu quiser mostrar mais uma coisinha de perto aí, tem até uma versão dela, que a gente acha que vai ter aí, que é uma versão a Standard, que ainda tem disponível, que é niquelada, é muito bonita a arma, e a gente vai estar com uma condição bem legal nela. Olha aí. Show de bola. É isso aí por hoje, pessoal, não esquece aí, compartilha com os amigos, manda lá, disse lá, viu uns caras legais no YouTube lá, mesmo se a gente não for legal, fala que a gente viu, viu um pessoal legal lá no YouTube, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para vir as notificações ali, e compartilha com o pessoal aí, vai avisando todo mundo, a gente costuma sempre fazer um vídeo mostrando aí algumas novidades, notícias também a gente faz, eu sei que muita gente está sentando sarrafa em nós lá, porque a gente larga vídeo de notícia sem o produto na mão. Pessoal, se eu tiver o produto na mão, já não é mais uma notícia, já não é mais um lançamento, uma novidade, ela demora para chegar nas nossas mãos, nem sempre a gente tem acesso, aliás, eu desconheço, quando a gente vai ter o produto na mão, e a gente vai poder fazer a notícia, assim, de lançamento, que o caso exclusivo da DFA, que a gente pôde fazer o vídeo, e o lançamento da Arex OR, a Arex Delta OR, que a gente lançou a ARMY, e teve o privilégio de ter elas na mão, beleza? Obrigado e forte abraço!